Aú! Bora começar mais uma semana daquele naipe, né? Já tenho acostumado, segunda-feira, toco. Tô aqui no atacadão aqui, pra descarregar o carro. Primeiro de tudo, de manhã cedo eu fui sair de casa. E aquela mangueirinha que tava me incomodando, que me incomodou na viagem ali, arrebentou de vez. Arrebentou de vez e, tipo, como é que eu vou dizer, a conexãozinha quebrou ali dentro da bomba de alta ali. E daí não tinha mais o que fazer, tipo, não tava de engatar, tinha que trocar as mangueirinhas. E daí, até achar isso, até achar as mangueirinhas, até chamar o mecânico, o Bruno, até o Bruno vim. Olha, só por Deus. Só por Deus mesmo. Daí eu vim entregar minha nota aqui, eu não tinha visto. Só. Agendamento, eu pedia 22, é só pra amanhã. Eu pedia 21. Então, eles aqui falaram que hoje, se o agendamento tivesse pra hoje, já ia ser difícil descarregar. Porque tem bastante caminhão pra descarregar, eles falaram. E daí, como o caminhão estragou, conseguimos arrumar, era meio-dia, eu e o Bruno. Daí troquemos ali a mangueirinha ali, tá? E daí o caminhão não matou a bateria. Não pegou, matou a bateria. Daí tivemos que tirar a bateria e ir atrás de elétrico, pra dar uma carguinha. Demos uma carguinha, não adiantou. Daí tivemos que fazer uma ponte com o carro dele e tentamos fazer pegar e não pegava, não pegava, não pegava, não pegava, não pegava. Eu tava tão estressado, tão entediado, tão nervoso, que daí esse tempo, Curitiba, tá virado um sacio o tempo. Porque para de chover, ó, até agora tava chovendo. Daí para, não é chuva, é aquela garoinha assim, tipo, a chuvinha de molha-bobo, legítimo molha-bobo. É aquela garoinha assim, que o cara acha que não vai molhar, não vai molhar, mas o cara fica ali e molha o cara em charco, cara. E daí... E daí eu fiquei, tava estressado, cabeça quente, nem quis gravar nada. Senão de semana aí, deu uns B.O. aí, fui sair, arrumei confusão, briguei com segurança numa festa lá. Ah, e daí fiquei lá tucanando ainda. Ah, é, 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 só por Deus, cara. Fui numa festa ali, e daí queria sair, eles não deixaram eu sair? Não queria deixar eu sair. Eu falei, não, mano, eu vou sair, eu quero sair, eu vou sair, né? Peguei e já saí, arrastando uns três seguranças assim pra rua. Já me embolei com os dois lá, e daí me tocaram, daí eu só falei, não, que você não entra, que tu não entra mais. Eu falei, não, mano, eu não quero entrar aí mesmo. Só que daí em vez de eu ir embora, eu falei, não, eu fiquei lá fora tucanando. Fiquei lá fora, eu falei, não, eu vou esperar o segurancinha tal, 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 fiquei tucanando, tucanando. Aí veio o dono do, dono do, dono da festa lá, digamos assim, o dono do bagulho lá, sei lá como é que é o nome daqui lá. E veio me tirar pra louco e coisa arada, e falando que eu tava atormentando, que eu não tava deixando ninguém em paz, e falando que eu tava quieto na minha, lá dentro, lá dentro eu tava quieto na minha. Ali fora eu dei mato canada, mas ele tava na rua. E daí aumentou a voz comigo, eu já tava bem fora da casinha, daí eu dei uns empurrando aí. E segurança vieram uns dois, três, e me deram uma camassada de pau. Tô todo arrebentado, ai, eu tô com o olho, levei uma coronhada no olho aqui. Ai, tem que ir pra não chorar. Mas daí eu falei pra ele, ó, eu sei onde tu mora, eu sei teu nome, eu vou na tua casa. E o cara mora lá perto de casa, lá perto do Marcio, lá. Ai, só por Deus. Ai, eu ontem fiquei o dia todo de ressaca. Domingo, no caso. E hoje temos aí, ó. Ai, ó, já deu sol de novo, ó. Ó, deu um pouco chove. Vai entender esse tempo louco. Louco, 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 louco. Tem um monte de coisa pra fazer no caminhão. Tem que trocar aquela mola, tem que trocar a mangueirinha ali do compressor que quebrou. Tem que trocar a bastadeira ali da turbina ali, do escape que tá... Tipo, ela não dá mais aperto, daí tá vazando o ar ali. Tinha que lavar esse caminhão. Ontem não lavei porque tava chovendo. E agora nem descarregar não vou. Nossa, o Marcio vai ficar louco do compressor de uma maneira. Já tava bravo. Que daí o caminhão estragou. Ó, até mandou um áudio. Não vê, não. Ficou, eu escutava o áudio dele ali pra ver. Aí ele vai ficar muito puto. Muito, 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 muito. Que daí aqui, tipo, não tem o que fazer. Se o agendamento fosse pra hoje ainda dava pra ir lá brigar com os caras lá pra descarregar. Mas o agendamento ia pra amanhã. Tá cheio de caminhão. Aí vai fazer o que? Não tem muito o que fazer, né? Mas hoje não vai dar. Com certeza. Mandei mensagem pro cabelo lá pro cara que não aí peguei uma carga lá pra ver se ele consegue agilizar alguma coisa. Vamos ver. Espere para os próximos episódios que essa semana vai ser bololô. Que bueno. Pra acabar.